Essa daqui é pica, hein? Day Jane Que é velho gris, manda pra aula Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Guarço gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Cê é louco, hein, DJ Guinho Tá com a mó abençoada mesmo, hein, cachorro Tô te entendendo E o bravo tem nome Day Jane Guinho, Guinho, Guinho Deixar a Gua do Sul Santa Catarina Santa Catarina Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar só vinho Cê vai tentando, gostar da lapada Cê vai jogando com essa bela Que ser doce Tão beber, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima It's not me Des nord cuisine Duncan Don't touch metals It's not 함께 Don't touch It's not white Don't touch Mrs Arms Don't touch Nagvas His hand Novidade na área Carne nova num pedaço Uhuuuh Ela tem passe sa eu não sei de onde cê veio Tô Interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, que desafia só...